Pareceres números 75 e 76 das comissões de legislação e redação de leis e direitos e proteção dos animais ao projeto de lei número 38 de 2021 de autoria do vereador Newton Senhorinho. As comissões de legislação e redação de leis e direitos e proteção dos animais em estudo e focalização do referido projeto de lei 38 de 2021 que tem como ementa declara de utilidade pública a organização não governamental ONG Laica Vitae e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Sala das sessões 12 de agosto de 2021. Os pareceres também estão devidamente assinados. Em discussão, com a palavra o autor da propositura. E senhores vereadores, esse projeto de lei, ele vem também de encontro no sentido positivo aos anseios de boa parte da população que clama por uma maior participação dos órgãos públicos na proteção aos animais. E, embora a ONG seja uma entidade do terceiro setor e que não é uma entidade de caráter público, mas, a partir do momento de seu reconhecimento como órgão de utilidade, entidade de utilidade pública, ela passa a ter as condições de firmar convênios necessários com os órgãos públicos para obter apoio financeiro e técnico até para um serviço que ela já faz sem ter esse apoio. Então, nós estamos construindo os pilares para que uma parceria com o setor público seja efetivada, além do apenas querer, mas ao fazer de fato. Então, esse reconhecimento vem até de forma muito tardia, porque já faz muitos anos, que a organização não governamental, Laica Vitaia, atua em Belo Jardim, através do voluntariado, através de doações de particulares. Já houve aqui, alguns anos atrás, salvo engano, em 2015, a doação de uma área, mas acredito que até hoje não foi totalmente regularizada, por conta de uma questão judicial, se não estiver enganado, mas isso também abre esse espaço para tornar isso mais fácil. Esse ano, no orçamento, para o orçamento de 2021, nas emendas impositivas, eu apresentei uma emenda de 82 mil reais, que era o que eu podia, o montante que eu podia destinar, exatamente para a celebração de convênios de cooperação entre o poder público e entidades não governamentais, especificamente para campanhas de castração. Infelizmente, já estamos em agosto, nada foi posto em prática, mas ainda temos alguns meses do ano em que o orçamento pode ser executado. Não é um valor exorbitante dentro de um orçamento que vai bater a arrecadação em 200 milhões esse ano, então, 82 mil é um valor ínfimo, mas que poderá fazer muita diferença nos serviços e atividades. Então, esse passo, primeiro, que é de reconhecer o caráter de utilidade pública da organização, é algo muito importante e fundamental para as atividades dos protetores dos animais. Então, espero que a casa toda vote, aprove e que nós passemos também a exigir do poder público que faça o que já está previsto em orçamento, o que vai passar, o que está previsto em leis e que agora conta com uma entidade, contará com uma entidade devidamente regulamentada para tal fim. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o soldado Edivaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todo o público aqui presente. Pessoal da imprensa que ora cobre esta sessão ordinária. Primeiro do que tudo, parabenizar o vereador Nilton, senhorinho, e pedir para me associar a esse projeto que é maravilhoso. Nós, no período passado, eu fiz também requerimento, Nilton, aqui para que fossem criados parcerias junto ao Poder Público Municipal e algumas ONGs aqui de nossa cidade, inclusive a Laica Vitae. E é muito bom que a gente sabe que já existe essa emenda no valor de mais de 80 mil reais disponibilizado e é mais uma porta para que o Poder Público possa dar assistência a essa ONG que agora vai ter, né, ela como a finalidade não governamental, ela vai estar aí apta a criar essas parcerias aí com o Poder Público Municipal. Então, parabéns, Nilton, parabéns aí por ter esse olhar sensível. A gente sabe que é um problema sério em todas as cidades do Brasil, são muitos animais abandonados, porque as pessoas pegam, começam a criar, e aí daqui a pouco reproduz e daqui a pouco joga na rua e vai acumulando e vai virando uma bola de neve. E se o Poder Público não intervir, quem sofre, na verdade, são os animais. Então, quem nunca teve, ou quem não tem, um animalzinho aí que você adotou ou que você está adotando num momento como esse. Então, parabéns, Nilton, e só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tales. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria mais uma vez congratular o vereador Nilton por esse importante projeto de lei. Muito salutar, a causa animal tem ganhado uma dimensão muito grande aqui em nosso país, e no nosso município não é diferente. Aqui no plenário nós temos representantes, pessoas que lutam diariamente por essa causa e que deve ser cada vez mais discutida e debatida aqui nesta casa, que também é a casa de cada um de vocês. Durante o primeiro período legislativo, eu trouxe para esta casa a discussão da causa animal. Eu fui autor do requerimento que pedia a reabertura do posto veterinário para que fosse feita as castrações dos animais. Eu também faço parte do Laio's Club de Belo Jardim, na condição de sócio. Então, aquele espaço que pertence a gente, a nossa diretoria, entendeu que deveria continuar servindo o atendimento aos animais, consultas simples e castrações. E aí buscamos firmar essa parceria com a prefeitura. Sempre tem uma dificuldade, tem um percalço, a gente sabe que o caminho não é fácil. Aqui e acolá, a gente enfrenta uma dificuldade, uma situação que poderia ser bem mais fácil de se resolver, mas está funcionando. Inclusive, também foi um compromisso do prefeito, durante a campanha, de colocar uma clínica veterinária para atender toda essa demanda, não só da ONG Laica Vitae, que desempenha um papel importantíssimo aqui no nosso município, mas de toda a população beljardinense. Também fui autor do projeto de lei que institui a Semana da Causa Animal. O projeto foi aprovado aqui nessa casa por unanimidade, seguiu para a sanção do prefeito, senhor presidente. Já está vigorando e é muito importante que a gente possa trazer à luz do debate, da discussão, a dimensão que é a causa animal, que não fica restrita somente a questões pontuais de serem resolvidas, mas é um processo de médio e de longo prazo. Então, é um projeto de lei, que como o vereador Romulo sempre bate aqui nessa tecla e eu concordo com ele, é um projeto que está vigorando, mas é necessário que o executivo possa colocá-lo em prática. Então, que seja feito de fato, não somente uma semana de discussão da causa animal, mas um debate mais aprofundado com a realização de audiências públicas, com essa discussão no ambiente educacional. A gente sabe muito bem que se discutem tantas pautas em sala de aula e uma pauta tão importante e tão relevante, o aluno muitas vezes não tem conhecimento e não tem acesso. Então, agora a gente tem uma lei vigorando, é necessário que enquanto vereador e vocês enquanto cidadãos possam exercer o papel de cobrar, de fiscalizar, acompanhar a execução, não só desse projeto de lei da Semana da Causa Animal, mas esse também que torna de utilidade pública o serviço que vocês desempenham e tenho certeza que juntos, de forma coletiva, essa casa jamais irá se furtar no sentido de estar em defesa da causa animal, em defesa de todo o trabalho que as ONGs vêm desempenhando, sobretudo a Laica Vitae, e tenho certeza que a gente vai poder colher mais à frente bons frutos desse trabalho integrado. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Continua em discussão. Espera aí, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rômulo. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente Zé Lopes, em nome do qual eu queria cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Alô, está melhor. Cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar o pessoal daqui da Coab 3, que está aqui presente, o pessoal da Laica Vitae, cumprimentar os brogueiros, e cumprimentar o povo de Belo Jardim, que nos escuta, que nos vê aí, nos escuta pela Rádio Vitória e nos vê pelas redes sociais. Quero dizer, vereador Nilton, que eu tenho recebido também várias pessoas que trabalham em prol da causa animal em Belo Jardim. E eu tenho acompanhado a dificuldade, a dificuldade que eles têm de apoio, principalmente do poder público municipal. Principalmente do poder público municipal. Muitas vezes procuram a prefeitura, não só o prefeito de Jovão de Estrela, mas as administratores anteriores. E chega lá, eles dizem, felizmente, não posso fazer nada. Ou seja, não existe nenhuma política pública para a causa animal em Belo Jardim. Então, parabéns ao vereador Nilton para trazer essa discussão aqui para a Câmara de Vereadores. Trazer, transformar a Laica Vitae realmente em uma instituição de utilidade pública. Tenho certeza que é o primeiro passo, o primeiro passo para a gente debater, mas falta muito ainda para vocês conseguirem o objetivo de vocês. então, se organizem, debatem, procurem juntar todas as outras pessoas envolvidas nessa causa, porque só com a união de vocês, vocês vão conseguir realmente os objetivos de vocês. Sozinhos, vocês não vão conseguir. Mas tenho certeza que essa casa, essa casa de vereadores, vai estar sempre aberta para todos os projetos e para ajudar vocês nessa luta. E não é luta fácil, não é luta fácil, isso é uma luta muito difícil. As pessoas me procuram aqui para doar ração para demais. Aí eu pergunto, vou doar aí dois sacos de rações, vai durar quantos dias? Três dias. Depois de três dias, vai faltar ração de novo. Ou seja, realmente tem que existir uma política pública do município para resolver essa situação. infelizmente, não é só em Belo Jardim, não, acho que em nível de Brasil, nós não temos uma política pública voltada à causa animal. Mas, estão de parabéns, eu respeito muito essa luta de vocês, não só de vocês, como de outras organizações aqui, de outras pessoas. E tenho certeza que se depender aqui desse vereador, doutor Romulo, vocês vão contar com todo o nosso apoio para a gente realmente poder estabelecer uma política pública aqui em Belo Jardim e definitivamente a gente poder tratar os nossos animais da maneira que eles merecem, com respeito e com carinho que eles nos tratam. Parabéns, Nilton. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado. Continua em discussão. Gostaria de registrar a presença aqui do procurador do município, doutor Mauro Jorge. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu submeto a primeira votação. Quem concordar permaneça como se encontra. Aprovado. Em primeira votação. Vamos agora ao item 7 da pauta.